Rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, bora seguir aqui os nossos trabalhos de hoje falando um pouquinho sobre o draft. Seguinte, é mais do que óbvio, rapaziada, que o San Antonio Spurs vai selecionar o Victor Wembanama na Pique 1. Isso é óbvio. Estamos falando de um dos melhores prospectos da história, estamos falando de um jogador que tem tudo para ser uma super estrela nos próximos anos, então é óbvio que o Spurs vai pegar o Wembanama. Porém, existe muita dúvida sobre a segunda escolha geral. Para muitos, para muitos, o Scott Henderson é uma escolha óbvia. Só que, só que, vários rumores recentes indicam que o Charlotte Hornets, que tem a segunda escolha geral, não vai fazer uma escolha óbvia. Não vai fazer uma escolha óbvia. Esses rumores apontam que o Hornets está, a cada dia que passa, mais fechado com a ideia de selecionar Brandon Miller na Pique 2. O Kevin O'Connor, do The Ringer, falou que o front office do Charlotte Hornets quer muito selecionar o Brandon Miller, muito por conta do seu encaixe ser bem mais fácil com o Lamello Ball. Pelo fato do Brandon Miller não ser um playmaker, como é, por exemplo, o Scott Henderson, o front office do Charlotte Hornets, segundo o Kevin O'Connor, acredita que o Brandon Miller teria um fit, teria um encaixe muito mais fácil e muito mais natural com o Lamello Ball, que é a grande estrela da franquia. O Jonathan Wasserman, do Bleach Report, ele disse que vários executivos de Charlotte enxergam um potencial de estrela no Brandon Miller, muito por conta do seu tamanho, do seu excelente arremesso, do seu drible e do seu ótimo potencial defensivo. Esses executivos acreditam que o Brandon Miller é um prospecto mais seguro. Ele tem um risco muito menor de dar errado do que o Scott Henderson. Pelo menos é o que esses executivos de Charlotte acreditam. E aí vem a seguinte pergunta. Se o Charlotte Hornets pegar o Brandon Miller na 2 e deixar passar o Scott Henderson, a franquia estará cometendo uma cagada? Vamos lá. O Brandon Miller, ele é um ótimo prospecto. Isso é inegável. Estamos falando de um cara que em Alabama teve médias de 18,8 pontos e 8,2 rebotes. Estamos falando de um ala, de um shooting guard que pegou 8,2 rebotes e teve 18,8 pontos de média. São números muito bons. A temporada do Brandon Miller em Alabama foi muito boa. Ele é um ótimo prospecto. Só que, e aqui é opinião minha, é uma análise minha. O Scott Henderson, ele tem um potencial, ele tem um teto muito maior do que o do Brandon Miller. O Brandon Miller, ele pode ter uma entrega imediata melhor do que o do Scott Henderson. O Brandon Miller, ele pode ter uma temporada de calouro muito melhor do que a do Scott Henderson. Porque ele realmente, e aí eu concordo com esses executivos de Charlotte, ele é um prospecto mais seguro. Ele é um jogador mais seguro. Ele é um jogador que está um pouquinho mais bem lapidado em alguns aspectos do jogo. Só que o teto do Scott Henderson é infinitamente maior do que o do Brandon Miller. Eu não consigo enxergar o Brandon Miller daqui 3, 4, 5 anos se tornando um all-star, por exemplo. Já o Scott Henderson, eu consigo enxergar. Porque o potencial atlético desse moleque é surreal. Na D-League, jogando com caras que já são profissionais, o Scott teve médias de 17,6 pontos, 6,6 assistências e 5,1 rebotes. E fisicamente, ele se mostrou muito melhor do que vários caras que já estão sendo profissionais há mais tempo. O Scott, ele é um cara que tem alguns buracos no seu jogo. Eu acho o Scott um jogador que tem um arremesso que precisa ser melhor lapidado. Eu acho o Scott um jogador muito individualista em alguns momentos. É um cara que comete muito turnover. É um cara que, em alguns momentos, é bem displicente na defesa. Ele tem muitos buracos no seu jogo. Só que ele tem qualidades e ele tem um potencial simplesmente absurdo. Que me faz não conseguir não pegá-lo primeiro do que o Brandon Miller. Sabe? De novo, o Brandon Miller é um ótimo jogador. É um bom prospecto. É um cara que tem um piso de produção muito interessante. Só que o potencial do Scott, sabe, me faz querer pegar ele de qualquer forma antes do Brandon Miller. Se eu sou o Blazers e estou na pick 3, eu pensaria em subir para 2 para pegar o Scott Henderson. Coisa que eu não faria pelo Brandon Miller. Eu não subiria no draft para pegar o Brandon Miller, mas eu subiria para pegar o Scott Henderson. Porque daqui 3, 4 anos, o Scott, ele pode ser o meu franchise player. O Brandon Miller, eu não consigo ver. Tanto que quando eu fiz a análise desses dois jogadores, eu comparei o Brandon Miller com o Chris Middleton. Que não é uma super estrela. Para muitos não é nem uma estrela. Mas que é um cara que é importante no time. Para mim, o Brandon Miller é isso. Ele tem o potencial de ser um cara muito importante, mas não de ser o cara do time. Já o Scott, eu comparei ele com o Russell Ashbrook e com o Derrick Rose. Dois caras que no auge foram super estrelas. Então, se esses rumores se confirmarem e o Charlotte realmente pegar o Brandon Miller na 2 e deixar o Scott Henderson passar, eu vou colocar o Charlotte como um perdedor no draft. Não por escolher o Brandon Miller, mas por deixar de escolher o Scott Henderson. Se o Charlotte está na terceira escolha e pega o Brandon Miller, sendo que o Scott já teria saído na 2, ok, uma escolha maravilhosa. Mas pegar o Brandon Miller primeiro do que o Scott Henderson, para mim é um erro. E aí é onde eu colocaria o Charlotte como um perdedor no draft. E antes de eu encerrar o vídeo, eu só quero levantar o seguinte questionamento. Se o Charlotte Hornets pega o Brandon Miller na 2 e deixa o Scott Henderson passar, será que o Portland Trail Blazers não consideraria abandonar a ideia de trocar a pique 3 para pegar o Scott Henderson? Quero deixar esse questionamento aqui para vocês. Na minha opinião, seria uma boa para o Blazers, mas eu quero saber a sua. Comenta aqui o que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande aí para os seus amigos. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E fique ligado aqui no canal, meus amigos, porque eu vou produzir muito conteúdo sobre o draft. Já tem várias análises de prospecto aqui no canal. Inclusive, eu já analisei tanto o Brandon Miller como o Scott Henderson. Vai lá dar uma olhadinha nas análises. Então, se você gosta desse conteúdo sobre o draft, se inscreva no canal, porque vai ter muita coisa saindo nos próximos dias, tá bom? Então, rapaziada, é isso. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no decorrer da semana com muito conteúdo. Tchau, tchau.